Acho que é mais fácil pôr uma espada pesada, né? Não sei se eu vou conseguir, eu vou gastar muita estamina com essa aqui. Eu tiro mais dano. Vou pôr essa espada aqui pra ver. Desce aí. Vamos com essa espada pesadinha. E vamos com as duas mãos mesmo, cara. Pra tirar mais dano. Não tô usando o escudo, cara. Caramba! Vamos atirar dano mesmo, cara. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Será que eu não tô usando o escudo? Deixa o escudo parado, né? Posso até tirar esse escudo daqui. Acho que é até melhor, cara. Aí fica mais leve ainda. Daí não gastar tanto com essa estamina. Vamos lá. Nossa! Já levei uma sova. É, mas ela quebra a postura. É bem mais fácil, né, cara? Ó. Bem mais rápido que quebra a postura, né? Cara, não ia ficar mais fácil, cara. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Bater e correr é melhor, não tem como quebrar a postura dela, porque essas cachorras desatabalham. Vem aqui, churrada. Vem aqui atrás dela. Vem aqui atrás dela. Corre! É muito perto dos cachorros. Tem um cachorro correndo atrás de mim aqui. Vem aqui, cachorrada. Vem atrás de mim. Vem aqui atrás. Vem aqui atrás de mim. É muito bem. Vem aqui atrás de mim. Vem aqui. Vem aqui atrás de mim. Vem aqui atrás de mim. Só não me diga depois do final da gente matar esse boss aqui Tem um lugar pra prender esses cachorros, né? É sacanagem Vem a cachorra Sempre desvia porque tem uns cachorros vindo, tentando dar uma de bondinha em você, cara Deixa ela vir mais pro centro Ah, sempre tem um vindo de bondinha, cara Ah, tem nosso segundo replay aqui Tá quase lá Foi Isso aí, cara Você sai correndo E, teoricamente, você atinge ela, cara Esquece os cachorros